Invencível da Amazon Prime acabou de receber mais um trailer mostrando mais do universo de Invencível, com novos personagens, novas lutas, novos dilemas e principalmente novos perigos para o Invencível. Hoje eu trago um vídeo comentando tudo sobre o trailer, e eu nem preciso relembrar a vocês que esse vídeo vai ter spoilers né? Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários. Para o YouTube ver que você gostou, e até mesmo comentou no meu conteúdo, isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Algo que eu já queria comentar logo de início, é que a série teve uma pequena mudança de design nos personagens, principalmente no Invencível que está com a cara um pouco mais arredondada do que na primeira temporada. Isso me incomodou um pouco no trailer, mas acho que eu só devo ser chato para isso, e a maioria das pessoas mal tenho notado. Vemos uma pequena cena do Harry Potter comentando sobre os acontecimentos da primeira temporada, e vemos uma cena onde o mundo está totalmente destruído. Essa cena não é segredo para quem acompanha o canal, e sabe que essa cena vai se passar em outro mundo. E temos também outra cena de Invencível olhando para o seu sangue, sendo esse o local final da luta contra seu pai. Isso também enquanto Mark disse que iria ser que nem seu pai quando era criança, e que agora ele está meio que temendo isso. Vemos também algumas cenas de Mark como herói, com ele se aproximando de um incêndio, e ele conversando com Cícil para voltar à ativa. Também vemos ele se defendendo do que parece ser alguns tiros, no que parece ser um set de gravação de filmes, já que ali tinha algumas câmeras, e a estrutura se parece. E essa parte termina com Mark pedindo para voltar à ativa, provavelmente para Cícil. Alien estava chegando na Coalizão de Planetas, e fala um pouco sobre Mark, como se estivesse fazendo algum relatório para Tadeus, o líder da Coalizão de Planetas, e também o Viltrumita, um dos mais velhos aliás, então ele é bastante poderoso. Depois vemos Mark conversando com Amber, que agora parece estar bem mais de boa com Mark indo salvar o mundo. Talvez eles tenham ouvido as críticas da primeira temporada, e então arrumaram um pouco a personalidade da Amber, deixando ela bem menos chata. Depois temos uma cena meio estranha, onde não sei se foi a nossa dublagem, mas Mark estava com a voz do Imortal, perguntando quem é você. Essas cenas devem ser diferentes, mas finalmente no teaser nos é apresentado Shipsmith, um dos personagens mais queridos dos quadrinhos, mas que na série está sendo chamado de Super Morpho, ou algo do tipo. Temos um vídeo no canal sobre ele, mas em resumo, ele é um marciano que fugiu para a Terra, e sem ânimo na sua vida, decidiu usar seus poderes para o bem, ao se tornar um herói. E já nessa temporada, provavelmente ele vai se tornar membro dos Guardiões do Globo, já que na minha comunidade, eu postei uma foto dele junto com os Guardiões do Globo. Vemos Angström Levi explicando que existem inúmeros universos, e que ele pode acessar todos, e então os irmãos Mauler colocam ele numa máquina, que para quem já sabe, essa máquina permite ele ter as informações de outros universos, já que o poder dele apenas permite ele entrar nos universos, mas não tem a mínima noção do que acontece nesses universos. Invencível manda desligar a máquina, e então ele e os gêmeos Mauler começam a cair na porrada. Somos seguidos por algumas cenas rápidas de Invencível em Atlântida, assim como eram as HQs. Invencível deve ir para lá para se casar com a Sting esposa de Aquarius, já que quem mata um membro deles, tem direito a se casar com a sua esposa, algo do tipo. E quem deveria se casar, é o Omni-Man. Mas como ele não está no planeta, quem deve se casar é o Invencível. Temos uma cena de um Viltrumita levando um soco, muito provavelmente um soco de Omni-Man, já que é provável que o Mark e ele vão se reencontrar já nessa temporada. Também temos uma cena de Invencível golpeando o Doutor Sísmico, sendo uma continuação da cena do trailer passado. E por fim, vemos ele encarando os seres de magma, que eu já expliquei um pouco mais sobre eles no vídeo sobre o primeiro trailer. Temos alguém dizendo que os poderes não te tornam um herói, e sim perigoso. Acredito que quem diga isso seja o Sansão Negro, mas pela voz, mas eu não tenho certeza. Temos também uma cena de Invencível perdendo para os irmãos Mauler, e uma cena de Invencível preso pelo Langston Levy. Acredito que eu fiquei um pouco surpreso, e nem mesmo sei que Invencível é esse. Provavelmente é o nosso Invencível, mas pode ser outro de outro universo. Mas a minha aposta pessoal, é que esse Invencível é o nosso mesmo, e que Langston Levy conseguiu capturar ele de alguma forma. Vemos algumas cenas de Debbie triste pela ida de Omni-Man, e achando que os seus últimos anos foram uma mentira. A cena corta para a Eve atômica lutando com o maluco do canhão, que eu esqueci o nome de novo, mas convenhamos que ele é bastante insistente para perder para Mark e Eve. Provavelmente ele vai perder para a Eve atômica pela segunda vez. A cena troca de novo para a luta de Imortal e Invencível, e voltamos a ter algumas cenas rápidas, uma delas sendo com Langston Levy dizendo que precisa se vingar. Então, talvez a série, ele vai ter mais motivos para odiar o Invencível, bem diferente dos quadrinhos, aonde ele só odeia o Invencível por ele ter atrapalhado seus planos. Vemos mais uma cena de Invencível em Atlantis, os guardiões do globo contra a Liga dos Lagartos, e o que parece ser uma cena de Omni-Man na frente de um buraco negro. Talvez ele esteja triste, e querendo partir dessa vida após quase ter matado seu filho. Não sei, mas é bom teorizar. Por fim, temos uma cena final de Outro Mundo, onde vemos versões alternativas de Robô e Atom Eve, além de uma versão maligna de Invencível, afirmando para todos desistirem, porque ele é Invencível. Bom, muitas cenas são novas, e poucas cenas são continuações de cenas do primeiro teaser. Admito ter sentido um pouco de falta de Bulletproof, mas acho que eles vão guardar ele um pouco mais para mostrar no futuro, não que ele seja agora um personagem tão importante, mas como eles se tornam Invencível no futuro, devem começar a dar mais destaque para ele aos poucos. Nessa temporada, parece que Invencível vai ter uma pequena crise de identidade, sobre si, ou não se como, seu pai, enquanto ele enfrenta diversas lutas e inimigos novos. E agora, sem a mentoria do seu pai, ele vai ter que resolver tudo sozinho. Salve, salve! Bem, se você viu o vídeo todo, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer mais e mais. Também deposite seu like aí embaixo, e não esqueça de se inscrever em Simba, para o YouTube ver que você gostou, e até mesmo comentou no meu conteúdo. Tudo dito, até a próxima!